Olá, bem-vindos ao podcast Cantos em Cantos, onde o Lá é o protagonista das nossas vidas. E hoje eu vou começar o podcast diferente. Vou começar falando do meu patrocinador, porque eu tô muito feliz com o meu cabelo. Gente, olha, olha a cor desse cabelo. Então, não tinha como eu começar diferente, porque eu tô muito feliz. Creative Hair, Bruno Carvalho, meu patrocinador que, ó, eu amo, viu? E eu tô aqui hoje com uma pessoa especial do mercado imobiliário. E nós vamos falar de um assunto super importante de investimento imobiliário pra renda passiva no seu futuro. Eu tô com a Cíntia, ela veio direto de São Paulo para apresentar uma proposta para os nossos clientes. E eu vou me aproveitar pra falar com ela e vocês entenderem sobre investimento imobiliário. Cíntia, bem-vinda à Teresina. Ai, gente, é sério, muita satisfação te receber aqui. Já fiz muitos negócios com você, mas aqui no podcast é uma satisfação. E eu quero que você comece se apresentando. Quem é a Cíntia e por que escolheu o mercado imobiliário? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, por esse convite, né? Eu lembro quando a gente conversou sobre isso, né, sobre o seu projeto de montar o podcast, né? Então eu falei, eu quero estar lá, né? Lembra disso? Você foi uma convidada bem no começo. É, aí demorei pra voltar, né? Chegando e respirei pra falar de ti, viu? Mas é porque eu também, Cíntia, antes de você falar da sua história, porque eu falei tão rápido. Tô tão feliz que você esteja aqui porque é super importante que as pessoas entendam pra que serve o investimento imobiliário e por que o investimento imobiliário virou o que virou agora, né? Todo mundo, os players do mercado financeiro mudaram a, digamos, a setinha pro mercado imobiliário. Eu sei que você vem do mercado financeiro pro mercado imobiliário, é por isso que eu quero que você conte a sua história. Por isso que você, assim, vai ser maravilhosa como testemunho aqui dessa virada aqui de seta para o mercado imobiliário. Então fala de ti, me conta. Conta para os nossos seguidores porque aqui tem muita gente que investe no mercado e aí você tem que dar o seu testemunho. Bom, muito bom. Concretizar, né, esse podcast. Fiquei muito feliz por ti, viu? Primeiro, eu queria te parabenizar por ter realizado esse projeto. E, bom, falando um pouquinho de mim, né, eu sou do interior de São Paulo, né, então eu sou interioriana. Eu nasci lá, me cresci lá em Barra Bonita. Eu fui pra São Paulo, né, acho que faz dez anos que eu estou morando em São Paulo. E eu comecei como corretora mesmo no mercado imobiliário, gostei muito desse mercado, tem tudo a ver comigo, de dinamismo, conhecer pessoas, de realizar sonhos, né, de concretizar sonhos. Então, mas eu senti que faltava qualificação, né, e eu sou uma pessoa que gosta, né, sou curiosa por natureza, então eu gosto de entender o assunto a fundo, né, na intensidade. Então eu estudei muito sobre o mercado imobiliário e quando eu conheci a Vitacom, quando eu fui pra Vitacom, eu percebi que existia também o mercado financeiro dentro do mercado imobiliário. Então aí eu percebi que tem muito assunto que a gente pode desenvolver neste mercado e que envolve outros contextos também. Então eu fiz vários cursos no mercado de investimentos, né, no mercado financeiro. Me certifiquei, né, eu tenho o CEIA, que é o Certificado de Especialização no Mercado Financeiro, pela Ambima. E fiz um MBA também de investimentos internacionais, pra conhecer tudo que existe sobre esse assunto no mundo. Então eu percebi, na verdade, que eu gastava muito tempo e muita energia em procurar sobre os assuntos pra absorver muito pouco. Então, por exemplo, eu estudava duas horas e eram apenas dez minutos ali que valia a pena do estudo, porque tem... Quando você estuda, né, com base na internet, tem muito conteúdo, mas você precisa prestar atenção no que você está absorvendo, né, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que mais atrapalha do que ajuda. Aí eu percebi que eu precisava entrar num curso de renome, que tinha professores e profissionais do mercado, né, pra realmente eu conseguir chegar na intensidade que eu queria e na profundidade que eu desejava do assunto. Por isso que eu fiz esse MBA, durou dois anos. E aí, como eu gosto de me aprofundar, né, eu fui convidada pra trabalhar no mercado financeiro, né, porque eu gostei muito, eu não fazia ideia de tudo. Se apaixonou pelo mercado financeiro, saiu, entrou no mercado imobiliário, teve a curiosidade, foi estudar o mercado financeiro e saiu do mercado imobiliário financeiro. Perfeito. E foi ainda naquele, foi em 2019 pra 2020, então, estava naquela alavancagem do mercado financeiro, né, todo mundo estava falando sobre isso, né. E é isso aí, foi péssimo pro meu mercado. Quem parou de investir aí no mercado imobiliário, meio que se arrependeu, porque estava todo mundo de foco no mercado financeiro, jogou toda a energia pro mercado financeiro e você sabe que existe a diversificação pra isso, né. Mas conta, conta mais, senão eu já vou querer defender o meu, né. Não, mas assim, no mercado, eles são complementares, né. Eu sempre gosto de falar que tem espaço pra todo mundo, né. Então, eu peguei o hype do momento do mercado financeiro, conheci várias possibilidades, trabalhei no mercado, numa consultora de investimentos patrimoniais, né, de forma global. Então, isso foi muito importante pra gente conseguir e pra eu entender a visão 360 que você tem que ter do cliente, né, se aprofundar mais, né, nos objetivos do cliente, saber fazer as perguntas certas, saber identificar o que o cliente, nem o cliente sabe que é bom pra ele. Então, assim, eu aprendi muito sobre o mercado de gestão de risco, né, mercado de seguros, o mercado de investimentos internacionais. A gente conhece a bolsa, né, que é o mais comum, né, investir em ações, etc., mas tem também os rates lá nos Estados Unidos, que são parecidos com os fundos imobiliários aqui do Brasil. Então, tem o mercado de derivativos, tem o mercado de ETFs, tem o mercado de fundos, tem muita coisa. Sopa de letrinha, tem muita sopa de letrinha que quem investe tá entendendo, né, e outra quem não investe é só sopa de letrinha, né, Cíntia. Mas, conta, conta, assim, qual foi a tua virada de volta pro mercado imobiliário? O porquê de você tá nesse mercado tão pujante, né? Eu sei que você pegou aí o hype, né, é uma palavra muito bonita que tem hoje no mercado, né? Pega o hype, volta. Mas eu sei que aí, dentro de você, tem uma Cíntia que ama o mercado e eu tenho certeza, foi por isso que você voltou pro mercado, você gosta. Porque eu convivo com você e eu sei que a gente, pra estar no mercado imobiliário, onde você tá hoje, dentro da VitaCom, você realmente tem que amar e, lógico, tem um conhecimento, uma base aí no mercado financeiro, pra você dar essa aula que você dá pra vários empresários que já estão no mercado de negócios. Porque a gente fecha negócio com quem já tem empresa, é com quem já está no mercado investindo em fundos, investindo na Bolsa, investindo, e você traz pra diversificação no mercado imobiliário, né? Isso? Fala mais sobre esse tema. Nesse momento que você sai do mercado financeiro pro mercado imobiliário. Então, isso é muito interessante porque eu conheci uma modalidade, inicialmente em 2018 mesmo, quando eu me aproximei e fui corretora da VitaCom, né, interna, que é o Private Equity. Então, só que o Private Equity, esse investimento, né, em empresas ou em projetos, ele não é só exclusivo do mercado imobiliário. No mercado financeiro, existe também. Então, eu fui, por muito tempo, né, a rede de investimentos de uma empresa que tinha como mote o Private Equity no Rio Estate, que é a palavra bonitinha também pra falar de mercado imobiliário, né? Então, é um investimento... Tudo em inglês, tudo em inglês. Traduz pro português. Como diz a Cíntia Chagas. Vamos trazer pro português? Fala aí. Então, existe o investimento privado, né, investimento privado dentro do mercado imobiliário também, né? Então, quando eu estive dentro do mercado financeiro, mas eu era também focada no mercado imobiliário, eu nunca deixei de lado esse mercado, só que existem muitas formas de investir no mercado imobiliário. E eu me aprofundei bastante o que a gente chama de Private Equity ou investimento privado. E aí, eu tive a oportunidade de voltar pra Vitacom justamente pra focar nesta área dentro da empresa. Então, eu tenho esse misto desses dois mercados aí. E hoje eu estou dentro de uma incorporadora, né? Mas o mercado financeiro e o mercado imobiliário, eles se misturam muito, né? Se conversam o tempo todo, né? Se conversam o tempo todo. Quem está no mercado financeiro sempre olha pro mercado imobiliário. Mas, na verdade, Cíntia, eu, Rosângela, eu acredito que quem gosta de ganhar dinheiro, ele vai olhar pra onde está dando resultado. Ah, é o mercado. Ninguém se apega quem está nesse nível de conhecimento. Ninguém se apega. Se apega ao resultado. O que o resultado da Bolsa está dando? O que o investimento em ouro está dando? O que o dólar? Então, onde é que está dando resultado? E quem tem esse jogo de cintura pra se movimentar entre o mercado imobiliário, o mercado financeiro, a Bolsa de Valores, né? Porque eu estou falando do mercado financeiro, mas dentro do mercado financeiro tem tanta área como dentro do mercado imobiliário. Porque quando a gente fala hoje mercado imobiliário, tem gente que pensa que mercado imobiliário só é tijolo. E não é só tijolo, não é só parede, não é só apartamento, não é só metro quadrado. Existem várias formas de diversificar dentro do mercado imobiliário, que é através de alguns fundos de investimentos. Tem fundo de investimento em várias áreas também. Ah, tem como você comprar. Comprar e fazer o, digamos, o retrofit, que está dando até outro nome hoje em dia. Digamos que a reforma é um nome americanizado, porque o nosso mercado está muito americanizado mesmo. Está mesmo. Então, assim, vamos lá. Tem um modelo que você compra, compra bem, porque a diferença do mercado imobiliário para quem quer investir, ele não quer saber onde é o local que está comprando, quer saber o resultado que dá. Ah, eu não quero saber qual o tamanho, eu quero saber o resultado que dá. Então, o que a gente tem que desmistificar na cabeça do investidor, que está acostumado a investir só em alguns setores, e não olhe o mercado imobiliário como um mercado de valor, de virada, de chave, é, digamos, mostrar esses lances. Digamos, a compra e a venda, você compra bem, revende na hora certa, por um preço maior. Ah, quem compra e mobiliza no capital para alocação? Nós temos os fundos, fundos de investimentos, fundos de shopping, fundos de galpões, fundo de mercado de apartamento, porque tem vários, não é isso? E aí nós vamos para o mercado imobiliário puro, que tem gente que compra. Isso acontece muito em São Paulo, o que eu vejo é comprar na planta, vende pronto, que também tem uma elevação de preço, não tão quanto, né? E aí tem esse modelo, que é o private, que eu quero que você fale mais. Isso aqui é mais ou menos, gente, uma ideia do que é o mercado imobiliário, porque tem gente que pensa que é só comprar na planta e vender pronto, não é? Tem vários modelos, e um desses que eu, digamos, eu falo muito para os nossos investidores, é justamente esse modelo private, que você entra na SCP, você entra no mercado como uma parte, você é sócio com a pequena parte, que é isso que vale a pena, essa pequena parte, você entra, você não precisa separar 10 milhões, às vezes só com 1 milhão você entra, e entra com investimento bom, mas fala, Cíntia, fala, explica, você que é especialista nesse tema, vamos lá. Você falou muito bem da diversificação dentro do próprio mercado, e um dos temas que eu mais gosto, que eu trabalho, é justamente esse investimento privado. E como o próprio nome diz, é um investimento privado, então ele não é uma oferta pública, ele não está na bolsa de valores, ele não é um fundo, os FIIs que a gente chama, os fundos de investimentos imobiliários, que você vai lá e consegue comprar uma cota, e você consegue ter a liquidez ali, então é um investimento mais complexo, mais sofisticado, e numa empresa, e num projeto dentro de uma empresa, no caso numa incorporadora. Então, é até um investimento que ele precisa ter características próprias, ele tem características próprias, e também características do perfil do investidor, que está investindo, né? Então, precisa ser um investidor, não necessariamente precisa, né? Senão seria uma oferta pública, mas é muito importante que seja um investidor qualificado ou investidor profissional. Isso quer dizer, tem alguns requisitos que essa pessoa precisa ter. Então, assim, ela precisa ter um conhecimento sobre o mercado que ela está operando, ela precisa ter declarado um volume financeiro específico. Então, são características de um investidor mais robusto. Ele não pode estar achando que eu vou colocar o dinheiro lá e daqui a seis meses eu estou precisando dar grana e eu vou lá e tiro. Isso aí é incompatível com o investidor private, digamos. Ele tem que ter um lastro grande e ele tem que ter essa robustez justamente para não ter... Não é um banco que você vai lá, aporta e tira com seis meses. Você vai ter que ter o prazo. Tem o prazo X, você tem essa previsão de retirada do lançamento, né? O prazo do lançamento. Ou você recebe em tijolo. explica superficialmente. Eu sei que a gente vai falar disso no nosso evento, mas superficialmente só para quem está ouvindo a gente, vendo a gente aqui falar desse tema, porque muita gente não sabe, não sabe ainda como funciona. Porque é o seguinte, é só para a gente fazer um paralelo. Eu tenho investidores que eles são investidores de galpões. Então, olha só, você vai, compra, investe num terreno para lançar... Você ter um galpão, você tem que ter um terreno grande. Uma região boa de entrada e saída de caminhões, porque tem que ter, digamos, a... A logística, né? A logística, pronto. A gente fala de logística, a gente fala de... A pessoa vai ter que imobilizar com o terreno, vai ter que fazer uma obra. Ele vai, no mínimo aí, no mínimo, vai imobilizar 5, 6 milhões, 7 milhões, dependendo do terreno. Isso vai depender do terreno e dependendo do modelo do galpão. Nesse tipo de investimento, como o private, você vai ter que dispor de bem menos. Você vai, digamos, você vai conseguir colocar uma rentabilidade boa no bolso sem precisar dispor desses 5 milhões. E olha só, esses 5 milhões, 6, 7 milhões que você investiu lá no galpão, eu sei quanto é a rentabilidade de volta, né? Que está aí hoje, 0,8. Há previsão aí que as pessoas que investem no mercado comercial, porque é um mercado comercial, que não é um mercado residencial, que é outro, a taxa de retorno é outra. Eu tive aqui, semana passada, semana atrasada, com um investidor, que ele investe no mercado imobiliário em várias áreas, e ele fala que o mercado imobiliário, a gente tem que pensar a longo prazo. Não é para amanhã, não é bolsa de valor, ah, não, subiu, desceu, você tem que estar olhando todo dia, que é uma, digamos, esse investidor aí, ele tem que ter muito coração, né? Sim, tinha que essa pessoa que investe na bolsa, tem que ter o coração, porque aí, se tiver problema de erro, fica com problema. Então, até mesmo o investimento em bolsa, tem os tipos, né? As características, né? Que tem o pessoal que é day trader, que falam, né? Que eles ficam comprando e vendendo, né? Imediatamente, rápido, antes de perder, né? Exato, dentro do próprio dia, né? Tem as pessoas que fazem o swing trade, que chamam, né? Que esperam algumas semanas, alguns dias, ou um valor-alvo que eles colocam ali, que já deixa até programado para vender, ele não precisa ficar na tela do computador. Não está olhando se subiu, se desceu, não. Já está programado, né? Isso, já tem como deixar programado. Um stop loss também, a perda ali programada. Porque é um mercado que tem liquidez imediata. Então, sempre que você faz um investimento, tem algumas características nesse investimento. Liquidez é uma das que você precisa analisar com muito cuidado. Porque é a liquidez que vai definir se o seu objetivo está adequado com o ativo que você está investindo. Então, se o seu objetivo é uma construção de patrimônio, visto, tendo o horizonte do longo prazo, você não precisa necessariamente ter a liquidez. Então, curta. Se você tem uma visão de longo prazo, construção de patrimônio. Agora, se o seu objetivo é, por exemplo, uma viagem de férias daqui seis meses, a liquidez é um fator essencial. Eu preciso estar investido num ativo que eu consigo ter a liquidez em seis meses. Que eu posso tirar o meu investimento para eu fazer a viagem. Então, a primeira coisa que você precisa como investidor é identificar o volume financeiro que você vai aportar e o objetivo desse volume. O perfil também, né? Exato. Porque aí, puxando o assunto do investimento privado, é um investimento que não tem liquidez imediata. Salvo algumas incorporadoras, dependendo do modelo que ela está estruturando. Mas o que é a característica principal desse tipo de investimento? Em média, são sete anos. E aí, eu estou falando de geral, não específico do setor. Porque no setor, você pode ter a característica de ser o permutante do imóvel. E aí, pode ser qualquer tipo de imóvel. Redencial, comercial, galpão, como você falou. Que ele está investindo lá no início. Lá, comprando o terreno junto. Sendo sócio da incorporadora para construir o prédio ou o objetivo ali daquela construção. E aí, em média, são cinco anos, né? Para você ir lá. Às vezes, tem terrenos que demoram anos para você compor. Então, assim, em média, na área que a gente atua, são sete anos. Uma incorporação. Justamente pelas características do nosso país, né? De taxa de juros, dessa oscilação política também, né? De fatores também externos ao nosso país também influenciar no nosso mercado, né? Porque a gente é um país em desenvolvimento. Apesar que... Tem uma burocracia também aí que atrapalha um pouco, né? Você está falando disso, né? Também. A gente tem sentado com muitos, com vários construtores, né? E já fiz também negócio com portugueses, né? Eu tive um evento aqui que eu, recentemente, eu fiz um negócio com português. E ele tirando o dinheiro daqui, né? Tirando o Brasil. Devolvendo lá para o país dele. Estava em crise lá e ele veio para cá. E agora está meio que em crise aqui, comparado que já... Na verdade, não é que existe uma crise. É que lá... Eles estão com muitos incentivos, né? É, incentivos, um mercado pujante, demanda alta. E aí o Brasil. Nós estamos aí desde 2016, que foi o período que ele entrou achando que ia vender bastante. Ele resolveu que demorou bastante o empreendimento a ser aprovado por causa das burocracias. Ele determinou prazo X para ele lançar. Não deu certo. Ele retornou o dinheiro para a Europa. E ele falou, Rosângela, é muito, digamos, burocrático o Brasil com relação à aprovação. Só que lá é muito mais rígido. Porque lá tem a questão de uma proteção com o patrimônio, né? E existe uma demanda altíssima. Existe uma demanda... Porque lá, depois da guerra, muita gente lá em Portugal terminou vindo lá da região da guerra para Lisboa, região de Porto também. E o que acontece? Aumentou o preço. Muita demanda. Oferta. Pouca oferta. Demanda alta. Preço sobe. Sim. E aí eu vi essa semana o Ricardo Amorim falando disso. Semana passada isso. Ele falando da oferta de São Paulo. Que os números cresceram 25% de vendas em São Paulo. Então, se tem compra, aumentou, aumentou aqui o, digamos, o dinheiro real. Ele fala exatamente essa palavra. Aumentou o dinheiro real no mercado, aumenta o consumo, aumenta a busca por imóvel. Eu vi também o Marcos Araújo falando, que é um pesquisador. Sim. Ele tem a empresa de pesquisa, falando também que existe um aumento de demanda para os próximos 12 meses, porque ele faz a pesquisa. Qual a sua intenção de compra daqui a 12, daqui a 24 meses? Então, existe a pesquisa de intenção de compra. Então, isso tudo eleva o preço do metro quadrado, porque se existe mais demanda do que oferta, o preço sobe. E aí, o que acontece? Nesse bate-papo que eu tive do aeroporto para cá contigo, você falou, a VitaCon, o mês passado, bateu o recorde. Bateu o recorde. É. Histórico. Histórico. Em toda a vida da VitaCon, ela vendeu o maior número o mês passado. Então, isso condiz com o Ricardo Amorim falando. Perfeito. Então, assim, nós temos que ter essa sensibilidade, essa noção de estar passando essa informação para o nosso cliente investidor, porque que vale a pena você entrar no private. Mas explica melhor com relação ao private. E interessante que você falou, porque... Só um pouquinho... E Jean, traz algo para a gente, por favor? Pode falar. Pode falar. É porque a gente aqui é meio bagunceiro. A gente para o meio e só põe de água. Eu também aceito que deu a minha voz. Sim, continuando. Então, interessante que você falou do investidor português, porque, assim, qual cidade que ele fez o investimento? É Fortaleza e Teresina. Fortaleza e Teresina, os dois estados. Piauí e Ceará. Porque uma das características super importantes desse tipo de investimento, desse modelo, que é investimento private, é a localização versus a legislação do lugar. Como você comentou, da burocracia. Então, precisa ser analisado o plano diretor. Precisa ser analisado o histórico da velocidade que é aprovada as novas mudanças. E se pode ser revertido também as mudanças. Porque se você faz análise do projeto que você está desenvolvendo, e, de repente, a legislação muda, ou, de repente, não foi entrado com o R antes da aprovação final da legislação, você pode ter o movimento que ele teve de recuo e, inclusive, perder o capital investido. Então, por isso que é importante estar muito bem assessorado com pessoas especialistas nessa modalidade, porque você precisa levar em conta essa questão da legislação e, principalmente, a incorporadora que está fazendo. Qual o histórico dela, né? Ela é market maker? Ela muda mercado? Se ela lançar uma tendência de mercado, as outras vão copiar? Que seria o movimento do market maker? Então, assim, porque se você está investindo num projeto... Adorei o termo market maker, eu não tinha usado ainda para o mercado imobiliário. Tem vários market makers para outras coisas. Mercado imobiliário, a gente tem um exemplo da VitaCom. Exatamente. Que eu vou falar assim... Um exemplo por quê? Porque lá em 2017, 2018, a Leigh Frankel, né? O Alexandre Frankel criou esse novo nome para as kitnets, colocando em estúdio, trazendo todo um contexto para dentro, que é... Ah, é uma kit? Que todos... Ah, é um novo modelo de kitnets? Não. É estúdio. Estúdio tem toda uma... Começou em 2009. Toda uma área comum. 2018 é entregando os primeiros, né? 2018, o lançamento ali do... Que ficou, viralizou, digamos, né? Ele começou lá atrás, 2009, comprando aqueles prédios, fazendo retrofit, transformando. Mas, assim, no Brasil, a nível de Brasil, ele começou ali a viralizar e as outras construtoras do Brasil levarem, porque, assim, até a gente duvidava que ia dar certo em outro lugar. E ele mesmo, ele não quis... Foi visionário mesmo, né? Ele não quis entrar em outro lugar. Ficou em São Paulo, porque é onde tem a maior demanda hoteleira do país. O maior número de pessoas entrando e saindo são 2.500 voos diários entrando, descendo em São Paulo. Então, imagina, são 2.500 voos. Imagina quanta de gente dentro desses voos que são lotados. Você sabe que todo voo para São Paulo é lotado. Fora as pessoas que vêm... E aí tem todo o entorno que, segundo informação, não sei se eu posso acertar errada, né? Mas o maior PIB da América Latina é São Paulo. Sim. E o segundo maior PIB é a grande São Paulo. Digamos, se a gente for colocar isso em números. São Paulo é a capital da América Latina. Então, não tem outro jeito. Por que não São Paulo para investimento? E aí o private é uma modalidade que você termina não precisando aportar. Eu fiz um paralelo aí com o galpão, tá? Porque o investidor que tem grana, ele fala assim, ah, eu mesmo vou fazer o meu... Eu vou fazer o meu galpão. Eu mesmo vou alugar. Está na minha mão esse dinheiro e eu não vou botar na mão de ninguém. Só que ele está disponibilizando aí de um valor bem alto. É diferente. E a taxa de retorno, ela tem... Eu vou falar basicamente igual ou inferior à do private. Então, mas esse investidor que fala, não, deixa que eu faço sozinho, ele pode até ter uma equipe especializada, pode ter várias questões ali que dão o suporte para ele, mas ele precisa colocar em conta o tempo dele. Ele precisa colocar em conta os riscos que esse negócio tem que fica atrelado a ele. Ou a empresa dele, ou o CNPJ dele, ou até mesmo o CPF dele, né? Porque existe risco trabalhista, risco tributário, existe risco fiscal, existem vários riscos que quando ele é o incorporador, ele está assumindo. Então, para ser vantagem ele assumir sozinho, o retorno precisa ser infinitamente maior do que investindo em um projeto que todos esses riscos serão ponderados pelo incorporador, porque ele é somente um sócio participante, ou sócio oculto, ou sócio capitalista, que ele está injetando capital, ele não vai tomar nenhuma decisão, todos os riscos estão entrelados à sócia ostensiva, no caso a incorporadora, e ele vai ter um retorno muito interessante. Então, assim, quando se faz sozinho, precisa ponderar todos esses riscos e o retorno precisa ser maior para valer a pena. Porque não é retorno por retorno, não é 20% ao ano por 20% ao ano, existem outras características que você precisa analisar. não é só o número final. Tem um risco, os riscos têm todo o que você está imobilizando. Eu falei assim, 6, 7 milhões, eu sei que é mais, vai depender muito do terreno, eu fiz só um paralelo, uma comparação aí. Eu sei que tem... Eu tenho clientes que falam, ah, Rosângela, eu estou com esse terreno aqui, o que você acha de eu fazer um galpão aqui para alugar? Mas por que você quer fazer um galpão aí? Aí a pessoa não tem noção nenhuma, noção, ela não é do mercado, e ela acha que ouviu falar que o colega ou um amigo tem um galpão alugado por tanto. Ela não fez uma análise, olha, eu vou comprar esse imóvel, eu vou gastar tanto, fiz um projeto, é o tempo, qual é a ti, qual é o prazo. Olha o risco que ela está entrando, porque assim, imagina você comprar um terreno que você não sabe a liquidez desse terreno, se eu precisar vender amanhã, ali vai ser vendido pelo menos o valor, ou não. Imagina construir um galpão, não é em um ano, dois, eu acho que vai mais que dois anos, dependendo do tamanho. É, do tamanho, do local. Do local, da infraestrutura, da maniobra. A legislação também. Da legislação, da aprovação do projeto. Imagina se a inflação dispara, como aconteceu em 2020 com a pandemia. O que aconteceu com os preços de materiais? O que aconteceu com o índice, o INCC na época? O INCC é o índice que rege... Triplicou, foi para os ares, foi para os... Chegou, acho que... Chegou a bater 28% ao ano. E isso é o índice que faz a referência da inflação, de quanto que inflacionou a construção. Então, assim, se ela não tem uma gestão de risco sobre todos esses aspectos, ela está totalmente vendida. Então, às vezes, ela vai ter prejuízo nesse investimento, não tendo o suporte dos profissionais adequados. Aí, outra coisa que eu queria te perguntar, assim, porque a gente falou do private, muito superficialmente, a gente não falou aprofundadamente. A gente vai falar isso bem para o nosso investidor. A gente vai deixar tudo para os seus clientes. Está tudo aí no ar, gente. Se você realmente quiser saber direitinho, a gente está falando aqui de investimento imobiliário no mercado de São Paulo, numa modalidade que você vai entrar na SCP e vai depender também a sua taxa de retorno. Vai depender do valor que você vai entrar financeiramente. Tem várias nuances aqui que estão no ar justamente para você buscar a gente para conversar sobre o tema com a especialista, que é a Cintia, ela está com a gente. Se você não conseguir, digamos, participar de um dos nossos eventos, você pode entrar em contato com a gente, porque a gente faz uma call, faz uma marca em São Paulo, a gente faz atendimento presencial em São Paulo também para isso. E você, sendo a pessoa qualificada para fazer esse investimento, com certeza vale muito a pena. E aí, Cintia, assim, qual é a diferença? Qual a diferença, sim, vou falar aqui, porque a gente ainda termina falando de localização, falando de tijolo, que é muito bonito, é a boca do Gustavo Zanotto, que é um amigo lá de São Paulo. Falei, investimento em tijolo. Mas eu falo muito de investimento em localização. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi no mercado imobiliário é que, primeiro lugar, localização, segundo lugar, localização, terceiro lugar, localização. Então, foi assim que eu cresci no mercado imobiliário, entendendo que a localização é um dos pontos mais fortes que você tem que focar na hora da compra do imóvel. Mas eu gosto de falar o seguinte, tem a localização, tem a empresa certa. Por quê? Porque a empresa, se você comprar numa empresa que vende a localização, mas não tem um produto adequado, você pode, digamos, perder tudo. Por quê? Você tem uma boa localização e um projeto que não vai te dar um resultado que deveria te dar, porque você comprou no lugar errado, no lugar que eu estou falando, na construtora errada, na empresa errada. Mas, voltando aqui para o tema que eu estou pensando aqui, a rentabilidade de um imóvel em São Paulo, vai depender da localização, vai depender do valor investido, ou vai depender da construtora, do conceito da construtora? Me fala quais os três, os três, as três itens mais importantes para você fazer um bom investimento em São Paulo. Então, eu acho que é um complemento de tudo isso e também baseado nos objetivos da pessoa. Se a pessoa está investindo para revender no futuro, é interessante entender o ciclo de construção daquele projeto, além da localização perfeita que você falou, a localização é o primeiro fator que você vai analisar. O que eu acredito que pode ser o segundo, ou não necessariamente nessa ordem, é a demanda pelaquele produto. Então, como você falou, construir um produto certo no lugar certo vai gerar demanda para as pessoas quererem comprar aquilo. E aí, como você bem colocou também, quanto mais pessoas querendo comprar, o preço vai ter que subir, porque é uma lei natural das coisas. Se todo mundo quer esse copo, ele vai ser mais valorizado. Então, são vários fatores que você precisa analisar para entender o que você vai ter no futuro. Se você está pensando na renda passiva, naquele valor de alugueres caindo mensalmente na sua conta, ou na modalidade de aluguel tradicional, ou na modalidade de aluguel por curta temporada, também você precisa entender se você vai querer esse aluguel tradicional ou o short stay, porque o produto também tem que ser adequado para a modalidade que você vai inserir ele. Então, se você está pensando, se você está pensando naquele aluguel por curta temporada, que hoje em São Paulo é o que está fazendo mais retorno, se você pegar os números, precisa ser um prédio que vai ser interessante para a pessoa querer alugar um, dois dias, porque pelo dinamismo que tem aquela região. Então, um prédio que precisa ter necessariamente lugares compartilhados, porque vai ser um espaço menor, o estúdio, como você colocou. Então, eu preciso agregar em outros fatores, serviços. Então, as pessoas que alugam por diária e que estão indo para São Paulo têm uma característica específica também, que é o empresário que está indo lá fazer o turismo de negócio, o turismo comercial, o turismo cultural. Então, essas pessoas querem ter as coisas fáceis, elas querem ter os serviços na palma da mão. Então, se o prédio não oferece isso, ela vai alugar num prédio que está oferecendo. Então, sabendo o seu objetivo, entendendo o quanto que você pode investir e dependendo do seu perfil, a localização que você vai investir vai ser, precisa ser adequado o projeto para esses três fatores. Bom, pensando nisso, nessa tua fala, uma pergunta importante, Itaim ou Jardins? Qual a sua preferência como moradora de São Paulo? Aí você me pegou, porque eu moro no Itaim. Como é que eu vou falar Jardins? Itaim. Por que Itaim? Por que Itaim? Por que eu moro em Itaim? Por que Itaim? Por que você prefere Itaim? Porque assim, só para você entender, nós estamos em Teresina, nós amamos os Jardins. Eu estou falando porque eu sou a consumidora do bairro Jardins. Sim, você é a maior fã do Jardins. É, porque assim, qual é, por que eu gosto dos Jardins? Porque eu desço, eu faço tudo a pé, tem teatro, tem os restaurantes maravilhosos. Inclusive, eu vou falar assim, do Augusta, que é meu xodó, inclusive, inclusive, o meu estúdio é lá. Então, o meu escritório é lá. E aí, eu atravesso, eu estou no melhor, um dos melhores, que é o Dom. Ali do lado, tem o Santo Grão. Ali do lado, eu tenho vários outros. Tem o Beef Bali atrás, tem vários outros restaurantes ali do ladinho. Mas aí, digamos, eu saio, eu tenho o Shopping... Shopping... Cidade Jardins. É, Cidade Jardins, CJ. Tem tudo que eu faço a pé ali na Oscar Freire. que você pode sair para outro lugar. É, Oscar Freire, eu vou, pego o metrô, vou para onde eu quiser. Então, o bairro Jardins, é um bairro que o Terezinha e se ama. E é, digamos, nós gostamos daquela região. Estou falando, eu, Rosângela, adoro. E a maioria... Você e o Brasil inteiro, né? E o Brasil inteiro, é verdade. Eu acho que até a América Latina inteira gosta do bairro Jardins. Mas eu vou falar aqui, o que com a minha visão, tá? Eu te perguntei sobre um dos dois, mas eu já disse a minha preferência, eu prefiro Jardins. Eu quero ver a sua visão do Itaim, porque como a gente não conhece tanto o Itaim, o Itaim é para quem mora, na minha visão, tá? Essa é a minha visão. Se eu tiver errado, eu quero que você me conserte ali, para a gente estar passando informação correta para os nossos clientes investidores também. O Itaim é para um turismo mais financeiro, para quem vai ali para trabalhar, para quem vai para consumir o bairro Jardins. Ele é um turismo mais business, né? Mais negócios, é mais para quem vai ali para alguma feira, alguma coisa dentro do bairro Itaim. Isso, porque ele fica mais próximo da Avenida Faria Lima, né? Que hoje é o centro financeiro, né? Do Brasil. Então, eu acredito, eu não vi os números recentes, mas eu acho que tem mais morador mesmo do que o bairro Jardins. Mas precisaria comprovar pelos números recentes. Mas, assim, eu acredito que os bairros são muito parecidos, tá? Porque tem muito a gastronomia interessante também no Itaim. Eu consigo andar a pé ali no Itaim. Eu quero ter experiência. Eu fui, já tive alguma experiência no Itaim, mas eu confesso, eu acho que eu fiquei no lugar ruim de caminhar. Eu não me senti à vontade. Eu acho que termina que a gente se sente seguro, mas eu achei as avenidas mais largas. A travessia é maior. Não é como o do Bairro Jardins, que eu já conheço. Não sei se é porque eu estou familiarizada. E aí fica tudo que a gente tem mais conhecimento, mais proximidade, gera mais uma afinidade, uma... Tem um viés, né? Isso. E o Itaim termina que eu vejo muita gente falando, Itaim, Itaim e tal. Eu quero saber três... Vamos falar do três de novo? Três coisas boas do Bairro Itaim. Bom, tem o Santo Grão na minha frente de casa também, porque é maravilhoso. Hoje, para você ter uma ideia, quando eu caminho ali dez minutos, quando eu saio da minha casa, eu acho que tem uns dez canteiros de obra. Então, assim, está muito, muito, muito aquecido. É um bairro que está construindo. De um dia para o outro, está tapumado várias coisas. É porque é um bairro novo? Ou é porque é um bairro que foi descoberto agora recente? Ou é porque o mercado financeiro está lá? Eu acho que também a nova mudança do plano diretor ajudou muito. O bairro na questão de conseguir desenvolver mais projetos ali. E aí surgiram muitas, muitas, muitas oportunidades. Pela proximidade que ele tem da Faria Lima, pela proximidade também que ele tem do próprio Jardins. Então, assim, tem uma estrutura muito robusta também ali. E eu acho que é mais acessível para quem mora estar ali mais próximo do centro financeiro. Mais próximo. Está do lado de tudo, né? Está do lado de tudo. Você aluga ali se você... Eu acho que a única coisa que falta ali, que tem no jardim, seria o metrô mais próximo. O metrô ali fica a linha verde e fica ali no final da Faria Lima. E tem o monotrilho também, mas as pessoas que moram ali ou ficam ali é para ficar a pé mesmo? Ou tem carro, né? Então, assim, é um desfile de carro ali que você não faz ideia, né? Eu acho só, assim, lá com relação ao Jardins, é um pouco mais... Tudo um pouco mais distante, né? Porque é um bairro maior, né? Ali, Jardins ali, a gente termina tendo aquelas ruas, aquele coraçãozinho ali, aquele quadrilátero mais... É mais centralizado ali, né? Aí, o Itaim eu acho mais amplo, né? Mas os mesmos restaurantes termina tendo no Itaim, né? Os mesmos restaurantes que tem no bairro de Jardins tem no Itaim. Tem alguns, alguns que são parecidos, mas às vezes não. Tem a universidade ali, tem os centros de ensinos também, né? Eu fui agora fazer o G4 e eu passei na frente do Milênio. É no hotel... Esqueci o nome do hotel agora. Fica bem atrás do Milênio. São uma quadra e meia. Só que são quadras mais largas. Eu falei, olha, eu queria ficar aqui, só que eu terminei ficando no bairro de Jardins novamente. Ia ir de Uber e voltava. Cíntia, vamos lá, continuando aos investimentos. Com relação a valor, ticket, tá? Qual é o ticket mais baixo que hoje nós temos na Vitacom para quem quer investir? Eu costumo falar até em reunião com os parceiros e com os clientes que tem investimento para todos os bolsos. Adoro. E para todos os perfis. Adoro saber e adoro passar essa informação. Tem investimento para o mais conservador dos investidores, que são os imóveis prontos, já com renda garantida e já vem com decoração. Até os investimentos mais arrojados, que é o próprio investimento do private, né? Então, tem para todos os bolsos e todas as características dentro daquele modelo específico, né? Que é o modelo que a Vitacom atua, que é pensando os prédios para o aluguel de curta temporada, né? Que é hoje, pegando nos números, né? Como eu falo, matemática não mente. Se pegar os números, é o modelo mais rentável dentro desse mercado que a gente comentou. Então, hoje você consegue comprar apartamentos com entrada de 20, 30 mil reais, parcelinhas de menos de 500 reais, conseguir se alavancar fazendo um financiamento ou uma própria carta de crédito, conseguir crédito barato no mercado, né? Que apesar do nosso juros ser alto, existem formas de você conseguir abater esses juros, né? Quando você fala, não, mas você vai pagar três vezes mais financiando, né? Em média, se você financia 30 anos, a média é que as pessoas finalizam o financiamento com 10 anos, porque você vai abatendo as últimas parcelas que não está embutido os juros, e aí você consegue diminuir. Então, assim, a pessoa que leva para os 30 anos vai ter um juros bem alto. Mas não é a realidade, né? As pessoas abatem essas últimas parcelas e não vai ter nesse valor final, né? E o próprio aluguel consegue pagar o financiamento, né? Então, hoje, né? Então, hoje, não investe no mercado imobiliário ou quem não tem um conhecimento específico, né? Que não tem um consultor que é especialista em São Paulo, por exemplo, né? E que sabe as melhores localizações, que entende o mercado de São Paulo, que é um mercado diferente, né? De todas as regiões. Ou que não quer mesmo investir, porque tem oportunidade para todo mundo. Porque é uma coisa importante. É importante essa observação, você ter um consultor que entenda de São Paulo. Porque eu já vi muita gente fazer investimento errado também. Ah, sai clicando em todo o anúncio e compra pelo preço. É, isso é muito perigoso. E aí, termina depois se arrependendo. Por quê? Não entende que, muitas vezes, tem região que não tem demanda. E ali não é qualquer lugar que se deve comprar. Não é todo lugar que vai dar rentabilidade que a Vitacom dá. Por exemplo, ah, vamos comparar ali bairro e jardins. A gente tem ali Augusta, o melhor quadrilátero da América Latina. Que é ali, do lado da Oscar Freire, Augusta, Radoclobo, tem a Bela Sintra, Consolação. Aí tem a, do lado da Augusta, tem a Padre... Esqueci o resto do nome. É Padre José, alguma coisa. E aí tem mais aquela até chegar ali na 9 de julho. Esse é o pedacinho mais desejado ali do bairro de jardins. Entre os Estados Unidos, até a Lorena, Tietê, vai até subir ali na Santos, na Alameda Santos. Todo aquele quadrilátero ali é desejado. Então, assim, toda essa região, qualquer lugar é bom. Agora tem que ter noção do que que entrega, quem é que vai administrar. Daí a Vitacom terminou criando a house para fazer entrega de alguns, de alguns, de alguns, para resolver o problema de quem estava fora de São Paulo. Para essa administração, administrar essa decoração, administrar essa alocação, isso tem sido um resultado bom? O cliente está satisfeito com esse serviço da house? Sim, porque, assim, imagina você que não mora em São Paulo, você investe num apartamento, numa cidade que ou você vai pouco ou você, às vezes, não tem tempo de ir lá e você precisa administrar esses alugueres. Então, assim, é uma solução que a gente entrega que facilita muito a vida da pessoa, que faz muito sentido para ela. Mas eu queria puxar o que você falou ali da pessoa, às vezes, compra na localização, mas não compra o produto certo. Mas, e um fator super importante, não compra no preço certo. Porque o que faz você ter uma boa rentabilidade? O valor. É o valor. O valor é importante, não é muito? Então, assim, comprar com o preço certo faz o investimento ser um sucesso. Porque você pode vender abaixo do mercado, no momento que você precisar de liquidez, você vai ter a rentabilidade. Então, comprar barato é o que define o sucesso desse tipo de investimento, nesse mercado. Aí, nesse caso, é parecido com a Bolsa de Valores, porque se você comprar ações na alta, você vai ter prejuízo. Você vai ter que esperar quanto tempo para ela chegar num novo pico. É a mesma coisa com o mercado imobiliário. Então, se você está comprando na alta, num preço super alto, que é o que acontece quando a gente fala dos projetos que têm assinatura, né? É uma assinatura de renome internacional que embute um valor muito grande no preço porque o desejo é maior. Ah, eu quero ter aquela assinatura. Só que o que acontece? Se for o objetivo de moradia, não tem problema. O seu desejo, você está realizando o seu sonho. Se for investimento, imagina que você já comprou num preço acima do que o mercado da região está oferecendo. O quanto que você vai ter que esperar para você ter uma vantagem? É muito risco. O serviço tem que ser muito bem entregue para gerar mais desejo, para gerar mais demanda, para poder justificar o preço e aquela taxa de retorno voltar. Exatamente. Porque assim, pode acontecer que nesse ato aí entre a compra e a venda, o desejo for ainda maior. Só que esses produtos que são caros, aí eu falo caro é o preço do metro quadrado bem acima do que o mercado pratica. O que acontece? O público é restrito. Quem consegue comprar nesse valor, nesse valor final de milhões, são poucas pessoas no Brasil. Então assim, o desejo pode até aumentar, mas se tem poucas pessoas, porque você restringe o público, fica mais difícil. Mas aí tem a caixão. Essa pessoa que está comprando lá com o valor mais alto, muitas vezes sente, ela perde a oportunidade agora. Por exemplo, eu vou falar assim, nesse momento a gente tem uma oportunidade e a pessoa olha a longo prazo e fala, nossa, vai demorar. Então ela não está querendo esperar. e quem não tem tempo de esperar, termina comprando com preço caro, o preço acima do valor ou no valor de mercado. Quem está entrando no momento zero ou nesse momento X aqui do lançamento, ele é claro que ele está correndo mais riscos, o preço vai ser mais atrativo. Com certeza. E aí assim, lógico também, tem oportunidades que aparecem no preço de lançamento que você termina fazendo a compra, digamos, você não está fazendo a comparativa, e você comprou errado. Por isso que é importante você ter um consultor do mercado imobiliário. Porque tem gente que fala assim, todo anúncio eu olho, todo anúncio eu olho. E aí eu compro com o que eu quiser ou com o que foi mais, digamos, teve mais argumentos. Se você tem um consultor que te orienta, esse bairro aqui, a Moema, por exemplo, Moema, vamos olhar no Airbnb, quanto é que é uma diária na Moema? Está barato? Pode ter certeza, se você está comprando barato a médio prazo, é porque tem muita oferta. E quando tem muita oferta que estão te vendendo um pouquinho mais barato, tem que estudar o mercado, tem que ter a consultoria. Eu estou falando assim, porque eu estava com uma pessoa me ofertando Moema, 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 eu fui olhar, fiz uma pesquisa. Eu que sou do mercado imobiliário, eu tenho uma visão. Mas quem não é do mercado, muitas vezes não tem essa visão e termina, oh, comprei barato, achei legal, comprou numa região ruim, comprou numa região... e aí não fez um bom negócio. Por isso que é importante que a pessoa tenha um consultor dentro do... Por exemplo, a visão da gente aqui dentro do mercado de São Paulo, ela vai ajudar muito. Por isso que eu sou especialista hoje no mercado de São Paulo, estou indo lá todo mês, vendo o tempo todo São Paulo, porque eu sei onde é que é a taxa de retorno. Você tem uma consultoria... E você é consumidora também. E eu sou consumidora. Então, é diferente de você pegar um corretor que não entende de São Paulo, que vive em São Paulo, mas não conhece. Porque tem muito consultor lá que ele não conhece nem duas quadras para o lado do empreendimento nem para trás. Ele está ali vendendo o produto e acabou. É diferente de uma consultoria. Sim, porque na consultoria você entende o cliente para aí sim entender o que você vai ofertar. Não é o projeto que tem que encaixar no cliente, é o cliente que tem que escolher o que é melhor para ele. Então, o exemplo super simples que a gente pode dar é o do médico. Se você está doente, você vai procurar quem? Especialista. Então, você não vai ficar procurando na internet qual é a cura do que você tem. Então, é a mesma coisa no mercado imobiliário. É a mesma coisa quando você precisa de advogado é a mesma coisa com qualquer outro profissional. Se você não está com o profissional correto, vai custar mais caro. No futuro, vai custar mais caro. Aí, outra coisa que eu queria falar assim também. Uma visão. Porque muitas vezes o cliente não tem a noção do que ele pode, digamos, hoje, você comprando no lançamento, eu até fiz um vídeo lá para o meu Instagram esses dias, você comprando na planta, paga até a entrega 30%. Olha só, 30% até a entrega. Após a entrega, você leva o seu saldo devedor, que é 70%, para o financiamento. Esse financiamento, ele paga com a diária, porque a diária, digamos, se você estiver no local de demanda alta, localização boa, um bom prédio, ele vai ter um custo de locação bom. Então, com 20 dias de locação, você colocando esse imóvel, eu gosto de fazer por baixo, sabe? Sendo negativa. 20 dias, só que eu sei que em região boa, você pode aí colocar 29 dias de locação na diária, que é o short day, que a gente chama, e você tem uma taxa de retorno maior do que 1,5%. Tem local lá em São Paulo que você, fazendo aqui um paralelo, pagou até a entrega, 30%, leva 70% para o financiamento e o financiamento paga a prestação e ainda sobrou grana para remunerar o capital investido, digamos. De 100%, você coloca lá, eu coloquei até um exemplo assim, 400, 400 mil investido. Você pagou até a entrega 30%. Pagou esses 30% até a entrega, financiou 320 mil. 320 mil, a prestação vai dar aí três e pouco. Se você colocar aí 450 na diária, esse short day, essa diária no short day por 20 dias, dá 9 mil reais. eu consigo pagar a parcela, pagar os custos e remunerar o capital a 1.2, 1.3, com certeza. O capital investido em cima dos 30%. Então, para isso, dá para explicar sim, rapidinho ou não? Você tem que sentar com o consultor, ele vai fazer uma planilha, eu aprendi, eu entrei no mercado imobiliário, na época não tinha simulador da caixa, não tinha nada, a gente fazia tudo no Excel, provável por A mais B e aí a gente faz isso hoje, está aqui, a rentabilidade é essa, você, agora tem que saber comprar, tem que saber comprar na hora certa, comprar com o bom preço, comprar da empresa certa, ter uma boa rentabilidade, ter uma gestão boa desse teu, dessa tua, do teu imóvel, porque tem que ter plataforma para fazer essa gestão, porque tem gente que quer fazer a gestão daqui, Teresina, São Paulo, e não consegue, vai ter dor de cabeça. Com certeza. Então assim, são conversas que a gente tem que ter no individual, sentar na mesa, explicar, e a mesma coisa do private, que a gente tem a melhor rentabilidade do mercado e aí a gente precisa realmente sentar, entender qual o perfil desse cliente, como é, como você falou, dentro da Vitecom tem um modelo para cada tipo de cliente. Não é um cliente para cada tipo de modelo, não é um modelo de negócio para cada tipo de cliente, vai de acordo com o perfil desse investidor, não é isso, Cíntia? Com certeza. Você fez um belo resumo do que... Das coisas que a gente precisa ter atenção nesse mercado. E qual é o conselho que você dá? Vou falar conselho, não, qual é a dica? Porque eu fui perguntar o conselho e digo, eu não sou conselheira, eu posso dar uma dica, então agora é assim, qual é a dica que você dá para a gente que está investindo em São Paulo, para a gente que quer ter renda passiva, qual é o número ideal de apartamentos que a pessoa tem que ter para ter uma boa renda passiva? Aí vai depender de quanto que ela quer ter de aposentadoria, a gente pode fazer a conta inversa. Sim. Eu vou me aposentar daqui 15 anos, 20 anos com X reais. A gente faz a conta inversa. Para eu ter esses X reais daqui 10 anos, colocar a inflação do período, uma média ali, eu preciso ter X apartamentos rendendo X aluguéis. Então assim, é o que eu falei, tendo o consultor, correto, tendo o consultor especialista que entende do mercado, que entende do modelo. A gente consegue ajudar as pessoas, inclusive, a fazer essa consultoria para elas. Eu gosto de sentar mesmo e entender. Então quando a gente faz as reuniões com os clientes, o que a gente precisa entender é o cliente. A última coisa que eu vou mostrar é o apartamento. É o produto que encaixa com ele. Tem que entender o que ele quer para poder ele ter essa renda passiva. Porque assim, às vezes eu sento aqui e a pessoa fala assim, eu quero ver apartamento e eu quero ver apartamento. É o oposto. Aí a gente sai, abre o site, joga tudo enquanto se eu não sei o que ele quer, qual é o objetivo, se é para morar, se é para alocar, se é para renda passiva, o que ele quer. Porque tem uma coisa que às vezes me incomoda muito no mercado é que muitas vezes a pessoa compara São Paulo, estou já mudando de assunto, estou aqui já, porque eu sei que a gente está num tempo aí bem apertado aqui para a gente sair. E aí assim, eu vou falar aqui com relação Teresina-São Paulo, um paralelo aqui rápido para a gente entender. Teresina, um apartamento de 100 metros quadrados custa 750 mil. vou colocar aqui uma média, um apartamento médio com 8, 10 anos de uso, que é novo ainda, é considerado novo, 7.500, 8 mil metros quadrados. Certo. E aí esse apartamento ele tem, ele vale 750 a 800 mil. Eu consigo alugar esse apartamento aqui em Teresina por 2,803 mil reais. Olhe lá. Lá em São Paulo eu tenho um apartamento de 25 metros quadrados no, digamos, para locação short stay e ele vale quanto? Na melhor localização eu vou botar no coração dos jardins, tá? Não vou colocar aí no coração do bairro de jardins. Se você comprou bem, comprou aí para 600, se você comprou agora, vai comprar para 700 mil. Vou colocar 700 mil, tá? E aí você consegue tirar nesse mesmo apartamento. Imagina aí, Cíntia, você tinha um apartamento em Teresina, vendeu o apartamento 800 mil, tirou aí, sei lá, 30 mil de comissão, pagou comissionamento, pagou lá o ganho de capital, sei lá, vai ficar com 750 mil. Você compra em São Paulo por 680, 700 mil, um apartamento de 25 metros, mobília com 50 mil, pegou os mesmos 750 que você comprou, aqueles de 100 metros, comprou um de 25, mobiliou, deixou lindo, cheiroso, cortina, tudo lindo e maravilhoso, desejável, no coração do bairro de jardins. Esse aqui, você vai ter uma rentabilidade mínima, mínima, 6 mil reais. Esse mesmo dinheiro que estava comprando, esse de 100 metros, esse mesmo de 100 metros que você está tendo lá 3 mil reais de locação, 2,800, você vai ter aqui no de 25 metros em São Paulo, no bairro de jardins, no mínimo 6 mil reais. É esse paralelo que a gente tem que mostrar para o cliente. Às vezes, ele está ali com um apartamentão de 200 metros alugado por 2,500, porque ele tem um condomínio de 3 mil. Sabe o que acontece, Rô? As pessoas, nós temos o sangue latino, né? Então, as pessoas, elas querem comparar as coisas pensando no emocional. Então, ela tem um carinho muito grande por aquele apartamento. E quando a gente fala de investimento, a gente tem que ir pelo racional, né? Então, o racional é o que você comentou. 25 metros no coração de São Paulo é na racionalidade, nas métricas, nos estudos, nas projeções, é o que vai te entregar no mínimo dobro do que esse de 100. Só que ele tem aquela emoção, ele usa o emocional para tomar a decisão e, nesse caso, tem que ser racional. Tem que ser racional. E eu te digo mais, uma pessoa bem assessorada consegue até mesmo triplicar, no seu exemplo. Se ela comprar no momento certo, no preço certo, na localização ali, ela consegue triplicar o capital. Imagina que ela pegou aquele apartamento, guardou aqueles 700 mil, colocou 7 mil no private, no private, dobra esse valor, dobra esse valor, entendeu? Chegou, dobrou, comprou no momento zero. Exatamente. Pelo, digamos, pelo preço de metro quadrado incrível, que a gente sabe qual é o momento de comprar esse imóvel e aí você simplesmente triplica esse capital. E aí lá na frente tem uma taxa de retorno incrível e aí você não sabe, meu Deus, fulano tem um patrimônio, um patrimônio grande, um patrimônio, por quê? Porque está bem assessorado. Exatamente. Porque o assessor não tem a emoção que a pessoa tem. Agora o problema, deixa eu te falar, o problema que eu acho principal, eu não tenho paciência de ficar dando, olha, eu tenho uma amiga, não vou falar o nome dela que ela sabe quem é essa amiga, eu não vou falar aqui o nome dela, mas ela vai saber que esse exemplo é pra ela. Ela simplesmente, olha, está aqui, vem, compra, não, não, eu vou deixar pra depois, eu vou ver como é que dá. Não, aí vai perdendo as oportunidades e perde a oportunidade e perde a oportunidade e aí a gente, tipo assim, ah, não, não vou ficar mais, eu não vou mais perder tempo com essa pessoa porque eu estou dando, entregando o tempo todo uma oportunidade boa pra ela e ela está o tempo todo descartando. Não tem a história, não tem a história da pessoa que lá todos os dias, ô senhor, me dê, eu quero ganhar na Mega Senna, ah, eu quero ganhar na loteria, ganhar na loteria. E nunca compra. Nunca compra o bilhete, é mais ou menos isso, às vezes você tem que comprar o bilhete, às vezes está lá a oportunidade na sua porta, todos os dias, aquele corretor ali dizendo assim, opa, está aqui uma oportunidade, você não, não quer. Aí depois, lá na frente, como eu já fiz isso, sabe, Cintia, no passado, as pessoas sempre acham que querem comprar mais barato, elas sempre estão buscando comprar mais barato. Eu lembro do Alphaville, o Alphaville era 200 mil reais antes da pandemia. Aí as pessoas queriam comprar por 175, que era oportunidade, ah, eu quero uma oportunidade de 175, 180 mil. Não compraram por 200, porque queriam uma oportunidade de 180. Aí começou a pandemia, aumentou para 225, ah, não, agora eu compro por 200. aumentou para 250, aumentou para 300, aumentou para 500, aumentou para 1 milhão e o Sônio foi embora. Esse 200 mil que ela poderia ter comprado está lá na poupança, sei lá, num investimento, num fundo imobiliário ou não sei aonde, e ele não acompanhou o mercado imobiliário e a pessoa vai continuar com o Sônio morando lá naquele apartamento ou lá naquela casa que agora não consegue mais se mudar ou para o Alphaville ou não consegue mais se mudar para aquele apartamento dos Sônios, porque muitas vezes eu já gerei aquele contrato para essa pessoa, a pessoa desperdiçou. Eu tenho uma outra cliente, amiga também, que eu dei uma oportunidade, ela fechou o negócio no período da pandemia, por 600 mil, um apartamento, e aí no dia, ah, não, vai começar a pandemia, eu não quero, mulher, eu estou com medo, não sei o que vai acontecer, na vida, na minha vida. Só que a pessoa, funcionário público, não ia mudar nada na vida dela, mas ela ficou com medo. Mais ou menos, um ano depois da pandemia, eu entreguei outro apartamento de 800 mil. Ela não quis também, não, a gente não sabe, a segunda onda, mais uma vez, passou mais tempo, a 1 milhão e 200, esse mesmo apartamento, e hoje, esse apartamento é 1 milhão e meio, e o dinheiro que ela tinha em 2020, se ela olhar, botando a valor futuro, a 0.8, não chega no 1 milhão e meio, e ela perdeu a oportunidade, e assim tem muitos clientes, porque sempre está achando assim, opa, a melhor coisa, eu quero comprar com preço, com preço mais baixo, com preço mais baixo, e aí perde as oportunidades. É, porque assim, se a gente analisa, a melhor forma de você entender o futuro é analisar o passado, né, é porque as coisas se repetem, existem ciclos, né, então se você analisa os últimos 100 anos, não teve momento na história da humanidade que não teve crise, sempre vai ter alguma crise, sempre vai ter alguma coisa acontecendo, então se você fizer a sua lição de casa, de ter o consultor adequado, especialista, e você também pesquisar, de você também estudar, para você ter a confiança de fazer um bom negócio, quando a oportunidade surge, você tem repertório para analisar e falar, não, realmente é uma oportunidade, e eu vou nessa oportunidade, então assim, não tem porquê não ir, se você fizer a sua lição de casa, se tiver uma pessoa com propriedade também, sendo referência no que ela faz, te falando que aquilo é oportunidade, você vai surgir, você vai entrar na oportunidade, não tem porquê não entrar, né. Cíntia, nós já vamos aí com uma hora e 15 minutos de podcast. Não falei que ia demorar, hein? É, você já sabe que o nosso papo sempre rende muito, né, então, quero te agradecer muito por esse bate-papo, sempre muito bom, a gente já fez alguns bate-papos aí nas redes sociais, fizemos lives, fizemos, eu quero que você dê um recado final, faça um convite para o nosso, um dos nossos seguidores aí para dar uma olhada no private, dá uma chamada aí para eles, chama aí. Bom, pessoal, olha, vim aqui especialmente para atender os clientes da Rosângela Castro aqui em Teresina, no Piauí, então eu quero conhecer vocês, ter esse papo também com vocês aqui, essa reunião para a gente entregar as melhores oportunidades aqui de São Paulo, então não percam a oportunidade de estar presentes nos eventos que a gente vai realizar aqui, justamente, a gente está falando de oportunidade, não percam essa oportunidade, chamem ela, chamem o time dela, que eles são muito capacitados para atendê-los e a gente vai estar aqui especialmente para atender vocês. Afinal, nós temos também um braço lá em São Paulo que é a Cintia, nosso braço em São Paulo, nós temos o Rony, nós temos o Leone, nós temos a Vitacom e o que eu quero falar para você, esse papo aqui é para você, para o seu amigo, é para a pessoa que duvida do mercado imobiliário, porque a gente já não tem mais dúvida aí do mercado imobiliário, que aí tem o Aaron Buffett, tem um monte de outros aqui em Teresina que dão exemplos de que são multimilionários através do mercado imobiliário e o papo aqui é esse, é você entender sobre o mercado imobiliário, o podcast Cantos em Cantos é justamente para isso, para falar de mercado, do lar como protagonista, dessa vez a gente trouxe a Cintia para quem está buscando a renda passiva, para quem quer chegar lá na idade mais avançada, vou falar na melhor idade, digamos, a hora de parar, olhar para os seus investimentos, vou comprar a bolsa que eu quiser, eu vou comprar a viagem que eu quiser, o carro que eu quiser, o Rolex que eu quiser, essa é a renda passiva, eu estou falando dessa melhor idade, então, se você tem um amigo, se você quer e pode enviar para mais gente esse podcast, envia aí e segue a gente e até mais, até o próximo episódio, espero vocês!